Oi gente, tô aqui pra divulgar o meu servidor do Discord de novo Quando entrar no servidor, leia as regras, pelo amor de Deus Também tem outros tipos de regras aqui Quando vocês entrarem no servidor, vão no canal de registro Aí, ó, vocês vão ter que pegar uns cargos aqui pra desbloquear outras categorias Cadê? Essa aqui, ó, regras do cinema Pra desbloquear essa categoria aqui, ó Miguel Filmes Tem que vir aqui no canal de registro e pegar esse cargo aqui, ó Cargos, ping, cinema, pega o cargo, ping de sessão cinema Aí pega o cargo de Miguel Cine Já esse aqui, ó, é pra desbloquear a categoria de TSRP, Gorebox, Melo Playground e PPP Playground Que é esse daqui, ó Cadê? Aqui, ó Do TSRP, do Gorebox, do Melo Playground e do PPP Playground E também tem esse daqui Tem muito aqui, meu Deus do céu Isso aqui é ataliação de servidor, eventos, vídeos Miguel, vídeos Youtubes Ó, o vídeos Youtubes Tem, ó Pra você desbloquear essa categoria Youtube Você tem que ter ou o cargo de Youtube Ou o cargo de vídeos Youtubes Pra desbloquear Isso aqui Tem os outros aqui E também a Lourita vai te mandar uma mensagem no privado Falando as coisas do servidor Ó, aqui, ó Aqui, ó Essa aqui é a mensagem que a Lourita vai mandar pra você, ó Tá? Ó Então Então só isso E também Você pode avançar de nível no servidor Cadê? Que é o Arkane que fala isso aqui, cadê? Ó, o Saturn fez spam aqui Cadê? 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 Hum Ó, o Arkane vai falar isso aqui, ó Tem que procurar ele primeiro aqui, né? Hum Eu acho que eu passei por ele e eu nem vi É, mas o Arkane tá aqui, ó Eita Aqui, ó E também tem cargo próprio no servidor Tipo o XT O XT O XT XT Meu Deus O XT O XT O XT Ah É, ele O Como você pode ver aqui, né? O XT Ele tem cargo próprio Não me pergunte por que Que o nome aqui tá gnomo O Chris também O Senhor Capitão E o Paraná E o Adolfos, né? O Paraná de Ferro, ele também tem Mas ele não tá online Ó, aqui, ó O Lurito aqui Os bots estão aqui, ó Os bots aqui, ó Esse aqui são os bots Cadê? O bot Ó, quando você ir falando no servidor Você vai avançar de nível, ó Esse maninho aqui, ó Que vai falar Esse maninho aqui Então, só foi isso mesmo Pra eu divulgar meu servidor do Discord, tá? Então, só foi isso mesmo Que eu tinha que falar E só Não Mais canais aqui, ó Pra vocês verem Ó, também tem, gente, ó Quando você pegar os carros Vai ter a sessão Miguel Miguel Cine Ó, essa sessão Miguel Cine Você vai assistir vídeos do canal, né? Do bagulho lá O foguetinho do Discord Que eles lançaram Eu esqueci o nome Mas é o foguetinho Que tem lá Aqui é da categoria de YouTube E aqui é o canal de voz dos administradores E aqui é os canais de voz público Ó, gente, ó Eu tô fazendo live pelo Discord Também por esse canal aqui, ó Chamado Live Eita, quase que o gravador vai embora E também tem aqui Então, só isso mesmo Que eu tinha que falar Entram aí no servidor O link tá no comentário Na descrição Se inspirar, gente Vocês falam pra mim aí nos comentários Que eu mando o link atualizado aí Então, só isso mesmo E tchau